Uma das melhores opções aqui é visitar o centro histórico de Sintra e caminhar pelas zonas estreitas, um lugar sensacional. Muitas opções de comida, de compras. Tome cuidado só com o preço. A gente vê aqui que você é um setor político, o valor é um pouco mais caro do que o normal. Visite Sintra, pertinho de Lisboa, Washington. Viajando pelo mundo. Visite Sintra, pertinho de Lisboa.